Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo Games e galera, beleza? Tendo que mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai de gameplay, tá? Hoje a gente vai jogar Ryman 3 Eu joguei esse jogo uma vez só no Playstation 3, tá? E como eu vi a opção aqui que tinha esse jogo pro Xbox clássico, eu resolvi jogar Apesar que a galera fica criticando bastante, né? Falando que eu não sou muito bom em jogar a China, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui Esse jogo, eu me interessei nele porque ele parece bastante com o Crash Eu gosto muito do Crash, né? Joguei bastante no Playstation 1 Então, vamos fazer um teste aqui, né? Vamos entrar aqui no jogo Já iniciou, sim, já Eu achei que eu que tava controlando, mas na verdade A gente tá jogando sozinho É eu que tenho que pular Ah, eu que tenho que pular Não Agora entendi E aí Bom, pelo menos Pelo menos esse jogo que tá ensinando você a jogar, né? Eu sabia que você poderia fazer isso Quase lá, hein? Quase lá, hein? Oh, não Aqui vem o Nomskull, né? Uh Esse lugar é escravo, né? E aí Olha aí Ih, cara E aí E aí E aí Parece um monte de gente aqui agora bom primeira parte já passei aqui então vamos para baixo e caminha esse boneco ele não tem braço não meu o que é que ele é ele provavelmente está em casa não é fácil de pegar os seus olhos não é por favor, eu esqueci de mencionar que todos os seus pontos o que demonstra? o que você tem que ver? quando você se torna o indicador você pode mudar de combo mode isso é que tudo se torna muito bem em combo mode, seus actions são mais mais pontos Nossa, que demora Pô, até que fim, meu Vai falar que eu escolhi um jogo fácil de jogar também, né? Esse jogo aqui é difícil, velho Pô, até que eu escolhi Ele não voa mais que isso, não? Tem que ir pra onde agora? Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô E aí Nossa Ô louco meu Nossa Criado, vou pegar um Isso é questão de prática, de tempo, né, velho Pronto Tango 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 A вспam�날 Tango Oh, meu Deus. Achei que ia passar de fase aqui agora. Onde que eu vou agora, hein? Ah, tem que voltar lá, é isso? Ah, não? Quem é isso? Quem é isso? Quem? Quem? Ei, você sabe como um Globox. Ei, você pode ir para mim. Ei, não, não, eu não consigo ver. Não, 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 vamos para a ferro. Você, não, 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 não. Você, não, 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 não. A filha da mãe! Ah, meu! A filha da mãe! Vou ter que pegar aquele pacotinho lá que tá andando, cara. Olha como é que pega aquilo! Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega isso, velho. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega esse cara, não. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Isso que eu falo, tudo é questão de costume, tinha o botãozinho para mim pular em cima e abrir a barreira, para tampar ali e para o bicho não passar, e eu não tinha visto. Agora eu posso botar a mãozinha aqui. O que eu falo, aqui vem os thugs de novo. Aaaaaah! Eu falei que o Rayman é muito aconselável, mas não é isso, não é isso, não é isso. Eu fui contado que o Rayman 2, eu me desculpe a tormented artist, eu falo sobre a garra com a brava, e aí, e aí, e aí, eu ainda estou jogando a sidekick em um pouco de futebol, e aí. Vambora lá então, pra mais uma fase. É isso aí, mais uma fase concluída. Libê fala que eu não sei jogar, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 É isso galera, tamo junto, mais uma gameplay feita aí. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente vem de novo. Fui.